Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tem novidade fazendo sucesso na Netflix e eu te conto tudo sobre a nova série Trips of Europa e tudo livre de spoilers! Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série com tudo o que você precisa saber sobre a nova produção Trips of Europa, da Netflix A série foi criada pelos mesmos produtores de Dark outra série que já fez bastante sucesso e ainda faz bastante sucesso na Netflix e graças a ela abriu as portas para outras produções alemãs mostrarem seus trabalhos dentro da plataforma de streaming curiosamente era para essa série ter estreado ainda no ano de 2018 mas por problemas técnicos de pós-produção ela acabou sendo transferida agora para 2021 e se você quiser saber um pouco mais sobre essa série continua aqui nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre ela na trama da série a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com o nosso planeta o planeta Terra depois de uma catástrofe apocalíptica no ano de 2074 que acabou dizimando boa parte do mundo e que na história da série a gente acompanha mais precisamente o que aconteceu na Europa que agora fica dividido por estados tribais que uns guerrilham lutam uns contra os outros pelo domínio do continente todo e aqui a gente acompanha então a história dos três irmãos protagonistas o Kiano, a Liv e o Elia que eles fazem parte de uma tribo chamada Origines que é considerada uma das tribos pacíficas que ganha destaque aqui na história e eles vão passar por vários perrengues por várias aventuras de uma luta insana como conta a sinopse oficial da série para que eles possam garantir o futuro aqui nesse novo continente europeu tudo por conta de um cubo misterioso que aparece ali na história e que todas as tribos estão atrás dele e como eu estava falando agora aqui na trama da série a gente vê que a Europa está dividida em várias tribos e na história da série ela acaba dando destaque para algumas delas como a República Carmezim que aqui ela é uma das mais antigas das tribos ali remanescentes e que está tentando se reerguer temos também os corvos que eles agem como se fosse um sistema de ditatorial como se fosse uma ditadura e que eles na parte da guerrilha ali eles tentam dominar e ainda escravizar as outras tribos ao mesmo tempo que eles tenham uma espécie de honra parecida com a dos samurais temos também os Origines que é a tribo da qual o nosso trio protagonista faz parte aqui eles culpam a tecnologia como o estopim para esse quase fim do mundo tanto que eles decidem viver pacificamente e se retiram assim das grandes batalhas para viver lá isolados em harmonia com a natureza temos também os Atlantis que é uma das tribos mais misteriosas de todos e também a mais tecnologicamente avançada ninguém sabe porque eles não foram tão afetados pelo blackout que ocorreu no mundo todo depois dessa catástrofe eles não foram tão afetados e eles vivem numa base totalmente desconhecida e como eu tinha falado no início do vídeo a série foi criada pelos mesmos produtores de Dark que eles falaram que a inspiração deles para criar essa série veio dos movimentos políticos da qual a União Europeia está enfrentando atualmente e eles veem ela hoje completamente desunida que futuramente pode gerar um grande colapso mundial e eles contaram já em entrevistas que eles receberam o sinal verde da Netflix para produzir a série graças ao sucesso de Dark quando eles apresentaram um projeto Dark estava ali bombando na Netflix tanto que a dona Netflix ali só falou vai lá deixa eu dar uma olhada no roteiro vai lá e produz que eu sei que vai ser outro sucesso Netflix está apostando alto nessa série e além de ter os mesmos produtores de Dark aqui também a gente vai ver um ator que ficou bastante conhecido em Dark atuando também aqui nessa série o Oliver Masucci que lá ele fazia uma das versões do Ulrich para quem assistiu Dark vai entender melhor essa parte e aqui ele faz o Moisés e para quem ainda não assistiu a série os produtores revelaram quais foram as inspirações na hora de criar Tribes of Europa alguns filmes e séries já famosos que deram a linha base para a construção do roteiro dessa nova trama como a franquia Jogos Vorazes, Divergente também a própria Dark influenciou a criação dessa nova série e eu particularmente vi algumas referências também da série The 100 da CW, Warner do Brasil que principalmente ali numa arena de batalha que lembra bastante uma das de uma arena lá que aparece bastante ali em The 100 quem assistiu vai conseguir identificar direitinho do que eu estou falando A primeira temporada da série está disponível toda na Netflix e existe já rumores de uma segunda temporada mas nada foi confirmado ainda porque ultimamente a Netflix está demorando até mais de dois meses para confirmar se uma série vai ganhar uma segunda temporada ou se ela vai ser cancelada como a gente já viu séries podem fazer sucesso mas talvez não seja o suficiente para a Netflix renovar vamos torcer para que dê tudo certo com mais essa produção aqui também e você já assistiu o Tribes of Europa? conta aqui nos comentários o que achou da série vai lá também no nosso Instagram para não perder nenhuma novidade nenhuma curiosidade da sua série favorita e já deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo Tchau